Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo, tudo na paz, 100%? Galerinha, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos aí para mais uma revisão. Dessa vez nós vamos fazer aqui, falar um pouquinho sobre a GM de Londrina. Beleza? Concurso aí que está quase saindo, acho que falta pouco, ainda não temos aí uma banca definida. Mas pessoal, peguei aqui algumas questões bem interessantes que falam sobre concordância, tanto concordância verbal quanto concordância nominal, que é um assunto importantíssimo. Você sabe muito bem disso, você que já é concurseiro sabe o quanto concordância é importante. Tudo que envolve análise gramatical, análise sintática ali é bem importante para a prova. Concordância nominal, concordância verbal, a verbal é mais importante. Pontuação, transitividade verbal, sujeito, que você tem que saber sujeito para aprender aqui as questões de concordância que nós vamos falar hoje, sobretudo a concordância verbal. Certo? Ali você vai ter questão de regência e crase, muita coisa sobre isso. Cai a ortografia, o uso do porquê, a semântica, claro, as conjunções, a interpretação de texto, a coesão e a coerência textual, pronome cai muito, verbo ali de vez em quando tem umazinha. Então são questões que a gente precisa dominar para realmente encarar a nossa provinha. Antigamente, a prova para guarda e tudo era até uma coisa bem mais fácil, mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia realmente o cargo ganhou um salário melhor, ganhou uma moral maior perante a sociedade. Então as pessoas crescem logo o olho e falam, pô calma aí, a gente que nunca pensou em ser guarda, hoje quer ser guarda e está fazendo um concurso, entendeu? Então realmente já foi um concurso mais fácil, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia já é bem mais difícil, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar bastante. E aí a língua portuguesa, que é a matéria mais importante da prova, se não é a mais importante, pelo menos é aquela que mais reprova os alunos, certo? E aí você precisa se preparar bastante, né? Não dá mole. Vamos lá, vamos começar essas questões que dizem o seguinte aqui, olha só. A sinal é a alternativa correta quanto à concordância, à regência, à colocação pronominal, em conformidade com a norma padrão. Ou seja, aqui ele fala de vários assuntos, né? Ele fala de concordância, de regência, de colocação pronominal, e ele quer aquela que está 100% correta. De cara, né, você vai ter aqui, né, dado as dimensões, né? Dado as dimensões, você já vai saber que está errado, porque não é dado as dimensões. Seria dadas as dimensões, né? Não dado. Tem que concordar com as dimensões. Bom, o único erro aqui realmente é a letra A, certo? Essa é realmente ali em dados. Mas você tem errado ali. E que é correto, eliminamos a letra A. Na letra B diz o seguinte, ensina-se espanhol na Catalunha para que no futuro não exista diferença entre os cidadãos da nação. Bom, existe um errinho aqui, né, pessoal? Olha só. O que é que não vai existir? Diferenças. Diferença entre os cidadãos da nação, ó. Diferenças é o núcleo do sujeito. Pessoal, a regra básica de concordância verbal é que o verbo precisa concordar com o sujeito. Mais especificamente com o núcleo. Como diferenças está no plural, pessoal, o verbo existir tem que estar no plural também. Então, não existam diferenças. Mas, Léo, o verbo existir não é um verbo impessoal? Não. Não confunda, por favor, a situação aqui. Cara, caso não haja diferenças, você tem que se lembrar do seguinte, pessoal. O verbo haver, esse verbinho haver aqui, quando ele está, vou até colocar aqui de outra cor, quando esse verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo que a gente chama de verbo impessoal. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Então, se fosse o verbo haver ali, a frase não mudaria o sentido, né? Mas você teria ali, com certeza, que colocar no singular. Beleza? Porque é um verbo impessoal. Já o verbo existir, não. O verbo existir é verbo pessoal, ou seja, é um verbo normal, tem plural, porque precisa concordar com o sujeito. Como o sujeito ali está no plural, o verbo assim também tem que estar. Legal? Então, muito cuidado, porque o verbo existir é um verbo normal, como outro qualquer. Ele tem sujeito e tem plural. Agora, o verbo haver, ele é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? É vedado nas escolas catalãs, aulas ministradas nessa língua. Pessoal, aulas ministradas nessa língua, aulas é um núcleo. Então, aulas é vedado? Não, está muito errado. Aulas são vedadas. Então, totalmente errada. Certo? Então, ali eliminamos a letra A, eliminamos a letra B, eliminamos a letra C. Olha, já foi quase a questão toda, né? E para que a situação seja o mais rapidamente possível controlada, determinaram-se medidas drásticas. Bom, não vejo nenhum problema nesta questão, né? Vou até arrumar um espacinho aqui para você entender porque aqui é determinaram-se e não determinou-se, né? Olha só, determinaram-se medidas drásticas. Preste atenção aqui porque determinar é um verbo transitivo direto. O que é isso, Léo? É aquele verbo que pede um complemento. Quem determina, determina alguma coisa. E esse complemento é sem preposição. E aí você tem um complemento sem preposição e aí você vai ter aqui esse C. Você tem um verbo transitivo direto com a partícula C. Quando você tiver essa estrutura, você tem que imaginar que esse C é partícula passivadora. E aí para garantir que é partícula passivadora, basta você passar a frase para a voz passiva sintética. Medidas drásticas. Determinaram-se? Foram determinadas. Repare que aqui, medidas drásticas é o sujeito. Aqui você tem uma voz passiva analítica. E aqui, né, desse ladinho esquerdo aqui na questão, uma voz passiva sintética. Pessoal, o mesmo sujeito da voz passiva analítica é o sujeito da voz passiva sintética. Medidas drásticas é o sujeito. Por isso que determinaram se ali precisa estar no plural. Certo? E está correto, pessoal. Provavelmente vai ser o gabarito letra D de dado. E certamente mais de um simpatizante do separatismo, primeira coisa, a expressão mais de um vai te dar um verbo no singular. Então mais de um simpatizante apoia. Que aí não é, ó. Recrute. Recrute-se, né? Que se recrute docente. Opa, que docentes sejam recrutados. Então aqui, se recrutem docente. Então, pessoal, recrutar aqui é um verbo que precisa concordar com o sujeito docentes aqui, partidários da causa. Então a letra E é a mais incorreta, né? É apoia, é se recrutem, né? Então o apoiar está errado, o C está no lugar errado, tem que ser antes por causa do fator de próclise, né? E ainda o verbo recrutar também está errado porque precisa estar no plural, beleza? Então o gabarito letra D de dado com certeza. Olha só, a questão é um pouco até trabalhosa, sim, sem dúvida. Mas não é uma questão difícil. Dá para você fazer, dá para você levar. Essa questão aqui, gente, dá para a gente ter uma aula só dela. Inclusive, na plataforma que vocês vão entrar aí, na plataforma aqui do curso, você vai ter duas aulas só para responder essa questão. Olha só que interessante. São duas horas de aula de teoria só respondendo essa questão. Ah, Léo, como assim? Bora lá. Você vai ter uma aula de concordância verbal para você aprender por que a A está errada, né? Por que a B está errada, por que a C está errada. E você tem aula de vozes verbais para você entender por que que é determinaram-se e não determinou-se, por que que é recrutem-se e não recrute-se. Beleza? Na verdade, se recrute, né? Ainda tem aula de colocação pronominal e ainda tem aula de sujeito. Na verdade, você usa conhecimento de quatro aulas que você tem na plataforma para matar essa questão. Você tem que ter o conhecimento da aula de sujeito, da aula de vozes verbais, da aula de colocação pronominal e da aula de concordância verbal. Então, não são duas aulas, não. São quatro aulas, tá? Então, realmente, a plataforma ali está com um curso, assim, completasso, um curso que você realmente não pode deixar de adquirir, principalmente você que vai encarar essa provinha e que vem com a média tão alta, né? E o português tem que ser o seu diferencial. Você tem que gabaritar a língua portuguesa. Não vai fazer como a galera, né? Teve uma galerinha aí que fez a prova aí. Foi até a banca aí, decança, se eu não me engano, né? E aí, uma galera não conseguiu a média. Vieram desesperados. Pessoal, tem que anular a questão, tem que anular a questão. Vamos entrar com o recurso. Eu até falei, né, com o rapaz aí do curso. Eu falei, olha, Elias, não tem como. Eu não vou entrar com recurso porque não cabe. Os caras estão viajando. Não cabe recurso nessas questões aí, né? Então, assim, era mole, né? Estuda, se prepara para você não precisar ficar dependendo de uma anulação ou de outra coisa para entrar, beleza? Olha, a questão número 2 diz o seguinte. Assinale a alternativa em conformidade com a norma padrão de concordância. Ele quer em conformidade. Ou seja, primeiro passo, você entender ele que é a correta. Ele quer aquela que está 100% certinha. Vamos ver. Diz assim. A consultoria identificou, com base nos dados disponibilizados pelo IBGE, forte tendência de aumento da pobreza. Gente, eu não vi erro nenhum aqui. Para mim, a letra A está perfeita. A consultoria identificou forte tendência de aumento da pobreza. Bom, não vi erro nenhum. Vamos ver a B. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sugerem... Opa, não. Quem é que sugere? Os dados. Os dados é o núcleo do sujeito aqui. Então, é sugerem. Tem que ter a concordância. Então, o verbo aqui deveria ser sugerem e não sugerem. Elimina a letra B. Olha aí. Concordância. O verbo precisa concordar com o sujeito. O verbo vai precisar concordar com o sujeito. Entendeu? Sobretudo com o núcleo do sujeito. E o núcleo ali são os dados. Os dados sugerem. Beleza? E essa aqui é uma artimanha muito presente nas provas, tá, pessoal? Ele pega o núcleo do sujeito e separa o máximo que ele conseguir do verbo. Para fazer o aluno, o candidato, se perder ali e acabar não achando o núcleo. Né? E aí fica mais complicado, né? Ó, a velocidade da retomada econômica e da geração de empregos determinarão... De novo, ó. Quem é que determinarão? Isso tudo é o sujeito. Mas o núcleo é a velocidade. A velocidade determinarão, não. A velocidade determinará... Isso aqui é a senta-gul. A qualidade dessas vagas e dos salários. Então a letra C também está eliminada. O fechamento das vagas no mercado de trabalho tiveram. Não, teve. Porque quem é que tiveram ou quem é que teve? O fechamento das vagas. O fechamento é o núcleo do sujeito. Tem que concordar. Pessoal, uma regra muito importante que você precisa entender é que não existe sujeito preposicionado. Queridos, não existe o sujeito preposicionado. Quando eu digo para vocês que não existe sujeito preposicionado, eu não quero dizer para vocês é que não existe ali, que não exista, uma preposição dentro do sujeito. Até existe. O que não existe, pessoal, é o núcleo do sujeito com preposição. Está vendo? Aqui tem a preposição de, da pesquisa. Então o que tem depois não é núcleo. Aqui é da retomada. Então retomada não é núcleo. Aqui é das vagas. Então o núcleo não pode ser vagas. O núcleo é o fechamento. O fechamento teve impacto. Não foram as vagas que tiveram impacto. Foi o fechamento delas. O núcleo do sujeito, a palavrinha mais importante ali, é o fechamento. Então o fechamento teve. Olha, é brutal e ao mesmo tempo perverso para os mais pobres os inúmeros efeitos da lenta recuperação econômica. Pessoal, o que é brutal? Os inúmeros efeitos. Efeitos é o núcleo do sujeito. E números de efeitos, no plural, então é brutal ou não? São brutais. Então muito cuidado com isso, porque a prova ela costuma usar basicamente duas artimanhas aqui para pegar você. A primeira artimanha que ela usa para pegar você em uma questão de concordância, sobretudo a concordância verbal, é você separar o sujeito, o núcleo do sujeito máximo que ele conseguir do verbo. Como ele fez ali na B, na C, na D. E a segunda artimanha é colocar depois, colocar o sujeito depois desse verbo. Porque se ele coloca ali, os inúmeros efeitos são brutais, ficaria muito fácil. Então ele coloca depois para que você realmente ali analise bonitinho. Então você não pode ter nem a letra B, nem C, nem D, nem E, e o gabarito vai ser a letra A. Entendeu? Muito fácil, muito tranquilo, não tem mistério. Tá pessoal? É muito fácil. 1, 2, 3, diz assim, assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância nominal, mais uma em que ele quer a correta, né? Vamos ver. E diz assim, olha só, considerado o índice de inflação, o rendimento médio do país não passou de 2.169 mensais, equivalente ao mesmo período de 2017. Bom, o rendimento equivale... Gente, eu por enquanto, né, deixa A aqui. Não vi nenhum erro assim, gritante. Se tem erro, passou batido. Vamos ver a B. As atividades econômicas no início deste ano têm se mostrado em geral fracas. Não, né pessoal? Ó, as atividades têm se mostrado fracas, dados os indicadores de desemprego, do emprego, né? Então, tá fora. Os indicadores de confiança econômica utilizado... Utilizado não. Os indicadores foram utilizar 2. Na pesquisa detectaram ligeiro aumento do pessimismo em relação aos próximos meses. Utilizar 2. Os indicadores utilizados. Bastante dúvida... Não, 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 não. Pessoal, bastantes dúvidas. Esse bastante se refere a dúvidas. Dúvida é um substantivo. Pessoal, toda vez que o bastante se referir a um substantivo, precisa concordar com esse substantivo. Ou seja, ele precisa estar no plural concordando com esse substantivo. Por exemplo, olha só. Comprei bastantes frutas para o final de semana. Tá bom. Comprei bastantes frutas. Olha só. Comprei bastantes frutas. Aqui, frutas é substantivo. Então, esse bastante tem que concordar com frutas. Agora, se eu coloco bastante depois, muda alguma coisa? Na sala... Havia alunos... Bastantes... Para formar... Duas turmas. Aqui, ó. Bastantes está se referindo aos alunos, que é substantivo. Se está se referindo a substantivo, precisa concordar. Alunos no plural, bastante também no plural. Agora, ele vai ficar no singular se ele estiver fazendo referência a um adjetivo. Por exemplo, os preços... Estavam... Estavam... Bastante... Convidativos. Os preços estavam muito convidativos. Convidativo é característica dos preços. Isso aqui é um adjetivo. Se o bastante estiver se referindo a adjetivo, ele tem que ficar no singular, beleza? Porque ele vai ser considerado um advérbio de intensidade. E o advérbio, né, pessoal, é invariável. Nós sabemos disso. Então, vamos lá. Se você tem a palavra... Isso vai funcionar, tá, pessoal? Com a palavra bastante, muito e meio. Se você tem a palavra bastante, muito e meio ligado a substantivo, você precisa concordar com esse substantivo. Se o bastante, muito e meio está ligado a adjetivo, você tem que deixar sempre no singular, beleza? De forma totalmente invariável. Legal? Então, pessoal, aqui são bastantes dúvidas. Então, nós eliminamos a letra B, C e D. Por enquanto, a dúvida está só na A e na E. E aí, permanece precária a oferta de empregos, os quais, em muitos casos, caracterizam-se por serem... Aí, pessoal, aqui tem dois erros, né? Por serem informais, porque está falando de empregos, né? E mal remunerar a dois. Então, o gabarito, com certeza, é a letra A. Pode marcar a letra A sem medo de ser feliz. Entendeu? Bem tranquilo, bem fácil, não tem mistério. Quatro. Vambora. Eita porra. Eu odeio quando isso acontece. Voltou ao normal. Quatro diz assim. A sinal alternativa que atende a norma padrão de concordância verbal, mais uma em que ele quer a correta, atende a norma, ele quer a certa, né? Os indicadores do mundo do emprego, permitem... Pessoal, quem é que permite? Mais uma vez, ele tenta separar o núcleo do verbo. Os indicadores... Os indicadores... Permite, não. Permitem. Os indicadores permitem... Compreender os índices de confiança de consumidores e empresas. Então, a letra A está eliminada. Na atual conjuntura, aumenta as vagas sem carteira assinada e também o trabalho. Pessoal, as vagas aumentam? Não. Aumentam as vagas. As vagas sem carteira assinada e também o trabalho por conta própria aumentam. Beleza? Então, aí aqui a artimanha foi o quê? Foi colocar o sujeito depois do verbo, aquilo que eu falei. Ele usa basicamente duas artimanhas. Ou como ele usou na letra A, em que ele separou o núcleo do sujeito do verbo. Indicador está bem separado ali de permitem, né? Separado pelo termo do mundo do emprego. Ou ele vai fazer isso, vai separar o núcleo do sujeito do verbo, ok? Ou ele vai simplesmente colocar o sujeito depois do verbo. Porque você está acostumado a ver sempre o sujeito antes do verbo. Ou seja, você está acostumado a ter sempre o que a gente chama de ordem direta. Que é exatamente sujeito, depois do sujeito o verbo, depois do verbo os complementos, depois dos complementos os adjuntos adverbiais. Certo? E aí, pessoal, o lugar do sujeito é antes do verbo. Mas nada impede que eu coloque esse sujeito depois. E muitas vezes, só de você colocar o sujeito depois, você já se complica todo. Por exemplo, olha essa frase aqui, né? Que comece os trabalhos. Que comece os trabalhos. Essa frase é uma legenda padrão de todo mundo que começa a beber, né? A pessoa começa a tomar lá o teu combo, está na baladinha, está comemorando alguma coisa e que comece os trabalhos. Porra! É meio revoltante, né, pessoal? Só de colocar o sujeito depois do verbo aqui, o cara já se escaralha todo, né? Pessoal, os trabalhos é o sujeito. Então, é que comecem os trabalhos. E não que comece os trabalhos, entendeu? É que comecem os trabalhos. Isso aí é o sujeito. Certo? Então, nada, 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 nada ali, né? Na letra B também já está eliminado. Beleza? Porque você colocou o sujeito depois do verbo. Os trabalhos é que vão começar. Então, é que comecem os trabalhos, pelo amor de Deus. A falta de investimentos na construção civil e de criação de novos canteiros de obras reforça a inquietude econômica. Pessoal, o que é que reforça a inquietude econômica? Tudo isso é o sujeito. Mas esse reforça, ele precisa concordar com o núcleo do sujeito, que é a palavrinha mais importante ali dentro. E qual é o núcleo do sujeito? Olha só que coisa linda. O núcleo do sujeito aqui é a falta. Pode ser de investimento? Claro que não é uma preposição aqui. Pode ser de criação? Não, é a falta de criação. Então, o núcleo é a falta. Falta no singular, reforça no singular. Pode marcar que o gabarito vai ser a letra C. Provavelmente. Entendeu? Ele quer a correta. Só aumentar um pouquinho aqui mesmo. Ele quer a correta. Então, o gabarito com certeza ali é a letra C de casa. Por que na letra D, vamos ver o erro então, né? As dúvidas em torno da força e da persistência da retomada, do crescimento, causa? Não, pessoal. O que é que causa? As dúvidas. Então, as dúvidas causam. Mais uma vez, olha como é que ele separa o núcleo do sujeito do verbo. Separa muito. Para tentar te confundir. Por quê? Repare que o núcleo do sujeito ali, que são as dúvidas. As dúvidas é que causa essa quentude no país. O núcleo do sujeito ali, dúvidas, está no plural. Aí, o que é que ele faz? Ele coloca várias palavras no singular. Torno, força, persistência, retomada, crescimento. Várias palavras no singular. Fazendo de tudo para que você coloque aquele verbo no singular. Para que você acredite realmente que aquele verbo tem que estar no singular. Praticamente implora. Olha, deixa no singular, tá? Praticamente, ele implora para que você faça isso. Né? Mas você não vai fazer. Né? Você vai deixar, né? Achar o núcleo do sujeito e aí fazer a concordância correta. Agora, quando se desconta os efeitos sazonais, pessoal, não. Quando os efeitos sazonais são descontados. Isso aqui é o sujeito. Então, é quando se descontam, mais uma vez, o verbo transitivo direto com a partícula C. Beleza? Vê-se que a taxa de desocupização não cai desde setembro do ano. Deve ser ano passado, né? Que está corretado ali. Mas, pessoal, o gabarito com certeza vai ser a letra C. Porque ali os indicadores permitem, na letra D aumentam as vagas, letra C está perfeita, as dúvidas causam. E é quando se descontam os efeitos sazonais. Quando os efeitos são descontados. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Quando você estiver diante ali, como na letra E, da voz passiva sintética. A voz passiva sintética é uma coisa que realmente o pessoal erra bastante, tá, pessoal? O pessoal erra muito e você precisa ficar muito ligado nisso aí, tá? Então, o gabarito ali, com certeza, é a letra C. Legal? Aí, que bonito. Tem mistério, cara. Vamos lá? Assinale a alternativa em que o termo em destaque, né? Em que se o termo em destaque for flexionado no plural, o verbo da oração também deverá ir para o plural. Bom, vamos lá? Vamos entender o seguinte. Qual é a regra básica de concordância verbal? A regra básica de concordância verbal é que o verbo precisa concordar com o sujeito. O primeiro passo é a gente interpretar esse enunciado. Primeiro passo, o verbo precisa concordar com o sujeito. Então, olha só o que ele pede. Assinale a alternativa em que se o termo em destaque for flexionado para o plural, o verbo da oração também vai para o plural. Quando é que o verbo vai para o plural se um termo for para o plural? Quando esse termo for sujeito. Porque o verbo precisa concordar com o sujeito. Ou seja, você precisa achar o sujeito. Achando o sujeito você tem um gabarito. Porque o sujeito é que vai fazer com que o verbo jogue, esteja no plural ou no singular. O professor chegou. Chegou está no singular porque o professor está no singular. Porque se fosse os professores, seria os professores chegaram. Então, é sobre isso que você tem que ter ali um pouco de noção. Deu o atestado de óbito. Pessoal, se você coloca essa frase para o plural. Deu os atestados de óbito. Então, pessoal, atestado aqui, o verbo da é verbo transitivo direto. Atestado é objeto direto. Eu posso colocar no plural que o verbo vai continuar do jeito que está. Ele que é o sujeito. Mesma coisa, apanhou um resfriado. Apanhou dois resfriados. Não vai ficar no plural o verbo. Porque um resfriado é objeto direto. Agora, para não haver dúvida, cuidado. Para não haver dúvidas. Cuidado, olha aqui. Volta para a questão número um. O verbo haver, olha aqui. É verbo impessoal. Sem sujeito, sem plural. Sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? Então, o gabarito ali, com certeza, vai ser... Bom, espera aí. A letra C não, né? Porque se você coloca o dúvidas no plural, o haver continua no singular. Como o verbo haver não tem sujeito, tá, pessoal? Ele é verbo transitivo direto. Dúvida também é um objeto direto. E alguns dias depois, deu-se o evento. Pessoal. Deram-se os eventos. É como se eu falasse que os eventos aconteceram, né? Então, evento aqui, né? O que foi que se deu o evento? O que foi que aconteceu o evento realmente é o sujeito. Gente, o gabarito vai ser a letra D. Porque tomou-se conhecimento de uma carta. Tomou-se conhecimento de duas cartas. O verbo tomar não muda. Ó. Tomou-se... Conhecimento de duas cartas. Coloquei cartas no plural e tomou-se e continuou. Agora, se eu coloco o evento ali no plural, ficam, deram-se os eventos. O gabarito vai ser a letra D de dado. Olha que questão legal, né? Questão bacana. Questão 6. Que diz assim, né? Ação alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão. Ele quer a correta. O potencial das usinas hidrelétricas e eólicas mostram mais uma vez e você não vai cair nessa pegadinha. Pessoal, o que é que mostra o Brasil com mais matrizes de geração mais limpa? O potencial das usinas hidrelétricas e eólicas. Isso aqui é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito é o potencial. Potencial, vou botar aqui, ó. Núcleo do sujeito. Então, não é mostra, não. O potencial mostra. Só que aí, pessoal, ia ficar muito fácil. Ia ficar muito beabá. Ia ficar muito terceira série se o cara coloca ali o potencial mostra, né? Aí ia ficar uma questão muito fácil. Ia ficar muito tranquilo. E não é isso. Não é isso que ele quer. Ele não quer fazer uma questão fácil, uma questão extremamente tranquila, não. Ele quer uma questão um pouco mais ali elaboradinha. Colaboradinha, certo? E aí ele vai fazer isso. Ele vai separar o núcleo do sujeito do verbo para fazer você se complicar, né? Para fazer você ali se enrolar todo, entendeu? Ó, notam-se que no Brasil... Nota-se não, tá, pessoal? É nota-se que no Brasil, no que respeita a energia, né? Soltar, né? Energia solar, desculpa, fotovoltaica. Algumas centrais de grande pujança começam a se instalar. Pessoal, algumas centrais também começam a se instalar. Beleza? Então, a letra B está totalmente fora. Algumas centrais começam, né? Então, a letra A não pode, a letra B também não pode. Letra C. 40% da capacidade renovável em 2016 está com a China. E os maiores índices provém da energia solar. Hum... Pessoal, olha só. Esse está aqui, ele não está errado não, tá? Se eu coloco estão... Aqui eu tenho um caso de dupla concordância. Se eu coloco estão, eu estaria concordando com 40%. 40% estão com a China. Como eu coloquei está, eu estou concordando com a capacidade renovável. 40% estão com a China, capacidade renovável está com a China. Quando você tem essa expressão partitiva, expressão fracionária, um coletivo, você pode fazer a concordância com a expressão fracionária com o coletivo ou com o termo que vem adjunto a ele. Ou seja, eu poderia fazer a concordância com 40%, colocando no plural, já que 40 é um plural, né? Ou capacidade no singular, eu poderia também, sem nenhum problema. Então, a capacidade está com a China e os maiores índices provém. Esse provém está no plural. Provir, né? Com acento circunflexo é o plural, certo? E os maiores índices é o sujeito aqui, né? E aí você vai ter o sujeito no plural, o verbo no plural, a letra C está perfeita. Deixa um pontinho na letra C, porque provavelmente vai ser o nosso gabarito. A letra C está perfeita. Então vai ser o gabarito. Olha a letra D. Como mostra os dados? Não, pessoal. Olha, o sujeito só está depois do verbo. Como os dados mostram? Como mostram os dados? Os dados mostram. Como mostram os dados, a China e o Brasil, em quantos investimentos em energia solar? Quanto aos investimentos em energia solar? A China e o Brasil possuem distintos perfis de investimento. Na letra D também está errada. Dois erros. Existirá demandas? Não, olha aqui, demandas existirão. Existirá, não. Então pode marcar sem medo de ser feliz. O gabarito é a letra C. Entendeu? Tem mistério, cara. É fácil, é tranquilo, é só você fazer com calma. E tem que estudar concordância para a sua prova. Concordância é uma matéria que cai muito. Tem que estudar, tem que dominar. Tem por onde correr. 7 a 7 tem uma regrinha mais específica aqui. A 7 eu já vi uma coisinha ali que é diferente. Na verdade, a 7 tem umas coisinhas bem diferentes. A 7 ficou legal. A 7 ficou top. Essa questão 7 é legal. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase redigida com base nos versos. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Ele quer a que está em conformidade com a norma padrão. Ele quer a correta. Podem haver pessoas sem fé. Mesmo assim, a fé costuma acompanhar-lhes. Primeiramente, né? Pessoal, o verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, e aqui é podem existir pessoas sem fé, ele é um verbo impessoal, certo? Como nós já comentamos, verbo impessoal sem sujeito, sem plural, beleza? E aí você vai ter aqui esse verbo sendo impessoal, ele tem que estar sempre no singular. E ali está. Só que ele está dentro de uma locução verbal, está vendo? Pessoal, toda vez que o verbo haver for o último verbo de uma locução verbal, ou seja, estiver antecedido de um outro verbo, por exemplo, pode haver, deve haver, está havendo, deveria haver, poderia haver, né? É, há de haver, começou a haver. Sempre que o verbo haver for o último verbo de uma locução verbal, toda a locução precisa ficar no singular, beleza? Então, aqui o certo seria pode haver pessoas, e mesmo assim a fé costuma acompanhar, mas cuidado. O verbo acompanhar é um verbo transitivo direto, porque quem acompanha, acompanha alguém. Queridos, se é verbo transitivo direto, se quem acompanha, acompanha alguém, eu não posso ter o lhe. Então, a fé costuma acompanhá-las, eu não posso ter o lhes ali de jeito nenhum, a fé costuma acompanhá-las, certo? Então, já sabe que não pode ser aqui o gabarito letra A, tem dois erros, há dois erros na letra A. Mesmo as pessoas que não têm fé, costuma ter esta acompanhando-lhes. Olha só que esquisito, né? Primeira coisa, deveria ter uma vírgula aqui, né? Mesmo as pessoas que não têm fé, costuma ter esta, essa fé, acompanhando-lhes. Mas, pessoal, o lhes aqui não pode estar ligado a um verbo acompanhar, porque ele é transitivo direto. Então, acompanhando-as, elimina também. Há pessoas que não têm fé. Bom, há pessoas, né? Verbo haver no sentido de existir, está tudo lindo, né? E é impessoal, por isso que está há pessoas e não hão pessoas, né? Há pessoas que não têm fé, mesmo assim, a fé costuma acompanhá-las, olha só. Com certeza, a letra C vai ser o gabarito, porque está perfeita. Agora, vamos lá. Se tem pessoas sem fé, mesmo assim, esta costuma acompanhar elas, né? Acompanhar ela não pode, você sabe que o pronome pessoal do caso reto é o tu, ele, nós, vós, eles. Não pode exercer função de objeto. Então, por isso que está errado aqui, aqui nessa opção, né? E no mais, pessoal, o verbo ter, quando ele estiver no sentido de haver ou existir, ele não é o mais, né, correto ali. Então, o correto seria se há pessoas sem fé ou se existem. O verbo ter não pode muito não, certo? E na letra E também tem um erro aqui, tá, pessoal? Aqui você tem um verbo que está no particípio. E aí, pessoal, não há ênclise com verbo no particípio, tá? Então, tem as acompanhado, ou tem as acompanhado, né, dependendo do autor ali. Mas isso não é importante agora, hoje a gente está falando de concordância. Em uma outra situação, a gente fala de colocação pronominal, que também é bem importante para a sua prova. Mas o gabarito é a letra C, né, pessoal? Que com certeza a letra C é a que está perfeita. Olha só que legal, né, cara? É uma matéria interessante. Na verdade, aqui, né, são várias matérias. O uso dos pronomes, concordância, né? Bem legal. Olha a 8, que interessante. Diz assim. A cenária alternativa em que a nova redação, dada ao seguinte trecho do primeiro parágrafo, apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Há quatro anos, Cris, na Géria, fez o que muitos executivos no setor de tecnologia já tinham feito. Faltou aqui, né? Executivos, né, gente? E aí, assinale a alternativa em que a nova redação, dada ao seguinte trecho no primeiro parágrafo, apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Pessoal, olha só. Primeiramente, ele está pedindo aqui a concordância, né? Ele não está falando nada de mudança de sentido, nada disso. Então, o primeiro passo é você entender que o sentido ali não importa. Para você não ficar procurando chifre na cabeça do cavalo. Já cansei de ver gente, né, perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o que está, né, procurando uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo pedido no enunciado. Então, não dá mole não, pelo amor de Deus. Beleza? Olha só, muitos executivos já... Opa! Muitos executivos já haviam transferido suas equipes para o chamado escritório aberto, como fez... Como feito por Cris Nagelli. Deve ser assim que se liga, né? Pessoal, pelo amor de Deus. Olha, mas o AV não tem plural, não. Calma aí. Nunca nenhuma pessoa, nenhum professor no planeta falou para você que o verbo AV não tem plural. Tá? Vou repetir. Nunca nenhum professor disse isso para você. Nem eu. Pô, olha, você falou várias vezes que o AV é verbo impessoal. Calma aí. O AV é verbo impessoal quando ele estiver no sentido de existir. Ali ele não está no sentido de existir. Já existia um transferido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele verbo ali é um verbo auxiliar, não manda em nada. Aqui é havia um transferido. Locução verbal. Esse verbo AV é um verbo auxiliar. Ele não manda em nada, então o gabarito não pode de jeito nenhum ser a letra A, porque havia um transferido. Ó, mais de um executivo. Olha, cuidado, cuidado, porque a expressão mais de um vai te dar o verbo no singular, tá? Então, mais de um executivo já tinha transferido suas equipes para o escritório aberto. O que só aconteceu com o Crisnaz. Fazem também não. O verbo fazer, indicando um tempo decorrido, também é verbo impessoal. Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Então, ali você tem dois erros. Né? Dois erros ali. O tinham e o faz. Fazem, né? Tá errado. Ele ia ser tinha e faz. Beleza? Porque o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, faz dois dias que não a vejo, faz três anos que ela se mudou. Esse verbo fazer, indicando tempo decorrido, é verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Tá? Muita calma nessa hora. Beleza? É... Deixa eu ver só mais um detalhe. Ah, pessoal, cuidado. Essa expressão mais de um, a regra é que o verbo venha no singular mesmo, tá? Mas cuidado, ó. Mais de uma garota se abraçaram após o evento. Mais de uma garota se abraçaram. Ali esse verbo está no plural porque esse verbo aqui indica uma reciprocidade. O que é uma reciprocidade? É quando você faz algo, alguém, e esse alguém retribui. Você faz uma ação sobre uma pessoa e essa pessoa faz a mesma ação em você. Quando você abraça, você ao mesmo tempo é abraçado. Então, existe uma reciprocidade. Né? Mais de um casal se beijaram. Um está beijando o outro. Então, há uma reciprocidade. Ok? Então, ali, cuidado, porque ali, né, havendo uma reciprocidade, o verbo é plural, beleza? Mesmo com a expressão mais de um. Mas a regra é que com uma expressão mais de um, né, você coloca o verbo no singular assim. O que muitos executivos fizeram, transferindo suas equipes para escritórios abertos, também foi feito por Cris Najeli. Faz cerca de quatro anos. Olha o verbo fazer, indicando um tempo decorrido. Ou seja, faz quatro anos, tempo passado. É verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Tá no singular, tá perfeito. Deixa um pontinho aqui na letra C. Devem fazer uns quatro anos. A mesma história aqui do podem haver, já que é verbo impessoal, o verbo fazer também é impessoal. Indicando um tempo decorrido, quatro anos, né? Então, toda locução precisa ficar no singular. Deve fazer nos quatro anos. Que, né, ele transferiu sua equipe para escritórios abertos. Tais como foi transferido por muitos executivos. Não, foi... Sua equipe, né, foi transferida também, né? Ficou esquisito ser transferida aqui também. Então, tá tudo ruim na letra D. Faz exatamente quatro anos. Faz, tá perfeito aqui. Faz exatamente quatro anos que Cris Najeli fez o que já tinham sido feitos. Fez aquilo que já aquilo, né? Esse O igual aquilo. E aquilo já tinham feito? Não, aquilo já tinha sido feito por muitos executivos do setor. Pessoal, a letra C realmente é o nosso gabarito, entendeu? Gente, não tem mistério, não. Beleza? Só que são questões trabalhosas, né? Questões que você precisa ir fazendo com muita calma, com cuidado, lendo passo a passo, separando, vendo o que é verbo impessoal, o que não é. Os principais verbos impessoais é o verbo haver no sentido de existir, ou o verbo fazer indicando esse tempo decorrido, só que existem outros. Beleza? Mas isso você tem tudo numa aula de concordância. Lembrando que aqui, o que a gente já falou aqui, a gente já falado, né? A gente tem isso falado com calma em cerca de quatro aulas, cara. Cuidado, tá? Aí ele quer, na número nove, também a correta. Não apareceu nenhuma pedindo a incorreta, né? Só está querendo a correta hoje. Então vamos achar a correta. Ó, notícias falsas sempre circulam. Sobretudo nas camadas menos, ah não, pelo amor de Deus, menos não existe, né pessoal? Menos expostas ao jornalismo. Menos não. Olha, basta recordar os persistentes... Não, tá ruim, né? Os persistentes mitos relativos à falsidade das viagens tripuladas pelo homem à lua. Não, tudo errado, né gente? A rapidez e a instantaneidade da circulação de informações próprio desse meio propiciam a formação de ondas de credulidade. Pessoal, preste atenção que aqui é a rapidez e a instantaneidade. Elas são próprias desse meio. E elas é que vão propiciar a formação de ondas de credulidade. Bom, próprias, né? Tá ruim. As redes sociais da internet se mostram o veículo ideal para a difusão de bastante... Não. Notícias é substantivo. E nós acabamos de falar que o bastante ligado a substantivo tem que estar no plural concordando com esse substantivo. Se o substantivo assim estiver, é claro, né? O substantivo está no plural, bastante tem que estar no plural também. Gente, a letra é... É, por enquanto, né? Vamos ver. Essas ondas conferem escala e velocidade inéditas à tradicional circulação de boatos. Inéditas? Tá concordando com velocidade e escala. Dois nomes femininos, plural, feminino, plural, perfeito, letra E. Lembrando, tá, pessoal, que quando você tem um adjetivo, aqui, após dois ou mais substantivos, escala é substantivo e velocidade também, você pode colocar no plural concordando com todos, ou você poderia concordar só com o mais próximo também, inédita, concordando só com velocidade. Tanto faz ali, tá? Ali as duas formas estariam 100% corretas, tá? Então, quando você coloca o adjetivo após dois ou mais substantivos, você tem o que a gente chama de concordância atrativa ou a concordância gramatical. Por exemplo, olha, comprei carro e moto novos. Quando eu falo que eu comprei carro e motos novos, eu tô concordando com moto e com carro, com todo mundo. Mas eu poderia falar também que eu comprei carro e moto nova. E aí, neste caso aqui, eu estaria concordando apenas com a moto, que a moto é nova. Beleza? Então, quando eu tenho um adjetivo, né, após mais de um substantivo, eu posso fazer a concordância atrativa, que é a concordância com mais pertinho, ou eu posso fazer a concordância gramatical, que é a concordância com a soma ali, né, com todo mundo colocando no plural, tá? Só lembrando que se você tem o plural ali, né, se você tem esse plural, né, e um termo ali dentro você tem masculino, você vai concordar com masculino, assim como aconteceu com carro e moto novos, né, porque carro é masculino, masculino prevalece. Beleza? No mais, acho que é só, tranquilo, espero que tenha ficado tudo muito claro pra vocês. E até daqui a pouco, se Deus quiser, tamo junto. Forte abraço, gente! Até mais!